Oi, tudo bem? Dá licença, posso entrar ali? Obrigado. Seja bem-vindo, Fabílio, a Nerdoliote. Roda a vinheta. Eu não sei se deu, qualquer coisa eu regravo depois, editor. Galera, vocês entenderam a piada? Isso foi piada, piada. Ri, por favor, mano. Ri. Ri, Goku. Ri, mano. Ri. Negócio de risada pra mim. Enfim, família, tudo bem? Desculpa pelo começo. Eu até comprei alguns livros de piada aqui. Olha o osso do Johnny. Johnny, você tava procurando, ó. Vem. Comprei uns livros de piada aqui, mano. Da próxima que eu fizer um outro começo sem graça, eu vou ler uma piada, porque daí pelo menos já vale o começo, né, mano? Mas beleza. Sejam bem-vindos a Coisas que você não sabia há 5 minutos atrás. Bom, não é esse o título desse vídeo, né? É que existe uma série nesse canal aqui, ó, Fatos Insanos. Eles têm uma série aqui, né? Coisas que você não sabia há 5 minutos. Só que o meu vídeo é diferente e eu coloco o título baseado na minutagem que a gente tem nesse vídeo aqui. Deu pra entender, mano? Eu penso fora da casinha, né? Porque eu leio aqui 5 minutos e eu falo, não. Não vou ser igual todos. E eu vou lá e faço algo diferente. Então, mano, caralho, tá faltando youtubers como eu nesse Brasil. Mentira. Bom, espero que o pessoal do Fatos Insanos não fique em pistola, porque eu tô usando o vídeo deles, mas acho que não, porque eu tenho autorização deles aqui, ó. Contrato assinado por eles, ó. Aqui a assinatura deles, então acho que não tem problema. Tá bom, Fatos Insanos? Eu tentei entrar em contato. Mas não tem e-mail aqui, mano, de vocês. Eu não sabia como pedir. Eu só vou fazer, no caso. Eles têm uma playlist com vários vídeos aqui, ó, disso, sabe, ó. Acabando o meu. Se você quiser ir lá assistir o deles, pode ser também, tá? O canal deles tá tudo aqui na descrição também. Eu medo de tomar strike, pelo amor de Deus. Vambora. Vamos começar com o primeiro e vamos ver o que eles têm a nos proporcionar. Assim é um esqueleto de um tucano. Ele é feito de queratina, o mesmo material que compõe suas unhas e cabelos. Com o passar do tempo, ele vai perdendo a sua cor, ganhando a mesma cor de ossos. Caraca, nossa. Eu não vou conseguir mais dormir, mano, depois dessa aqui, porque eu não esperava. E era algo que eu tava pensando tanto na cabeça. Caralho, mas o osso do tucano é como? É de queratina ou é de osso mesmo? Aí não durmam. Sabe, mano? São coisas importantes na vida que me fazem perder o sono. Enfim, espero que vocês também não durmam, né? Porque esse fato é de tirar o fôlego. Este é o tamanho do globo ocular de uma lula gigante. Ah. A ori... Ah, vai tomar no cu. Por isso que eles têm uma série de 50 vídeos. É só vídeo assim, ó. Esse óculos aqui, ele tem várias cores. O livro de Tente Não Rir, ele é pra você não rir. O controle branco, ele tem uma suposta camada de cor branca aqui. A origem do famoso logotipo da empresa automotiva Ferrari foi projetada a partir dessa pintura de um avião que pertencia ao Conde Francisco Barraca, um famoso piloto da Força Aérea Italiana. Olha o cara, mano. Olha, Primeira Guerra Mundial e os caras já tinham avião da Ferrari já, mano. Pauca, ué? Tá, interessante. Esse foi... Foi interessante, vai, mano. Proxice. Este robô chamado Velox, da companhia Flyer and... Velox não era uma marca de coisa de internet? Era tipo Speed, Velox. Beleza, mais uma informação aí, mano, no vídeo, que às vezes você bobeou, joguei. Enfim, voltando aqui no Velox. A companhia Flyer and the System é capaz de se mover sob qualquer superfície, inclusive é capaz de nadar. Legal. Agora me dá uma utilidade pro Velox agora, mano. Ele vai me ajudar em quê? Não, de repente, se ele vier e conseguir levar a minha latinha daqui até lá na cozinha, aí já é interessante, mano. Mas é a única coisa que eu consigo imaginar ele fazendo. Porque ele não faz nada. Olha, ele só é um suporte de copo mesmo, olha lá. Inclusive é capaz de nadar. Tá, enfim. Não vamos julgar a tecnologia, porque os caras começam com esse protótipo e depois já imaginam uma outra coisa que vai ajudar a humanidade no futuro. Beleza, obrigado. Sugno. Antes de um engarrafamento, os motoristas da Alemanha manobram seus veículos pro canto da pista pra deixar a passagem livre pra veículos de emergência. Neste país, quando acontece um acidente de carro envolvendo crianças, a polícia as presenteiam cursinhos de pelúcia pra tranquilizá-las. Ajuda, vai. A criança tá com um osso exposto aqui, né, mano? Ai, é um urso! Caralho, caralho! Já pega com um pedaço de osso do braço mesmo e esquece que tá todo sangrando. Funciona, funciona. O pato mandarim é um dos animais mais belos do mundo. Fonte, Léo Dias. Quem é que disse que ele é o pato mais lindo do mundo? E se eu achar ele feio? Você sabia que existe uma doença que torna as pessoas azuis? Sim, azuis como os Smurfs. Ela é chamada de metemoglobinemia hereditária e é extremamente rara. Mentira, 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 mentira. Metemoglobinemia, vamos ver as imagens. Meu Deus, isso é real, velho. Jesus, olha o véu, é azul, mano. Tem vídeo de alguém andando assim, mano? Tipo, a reação das pessoas na rua. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Ixi, o Johnny quer comida. Peraí, que eu vou... Quando ele quer comida, ele fica batendo. Ó, já vai se inscrevendo aqui, vou comprar mais comida pra ele. Voltando, deixa eu ver. Ó, tudo começou quando ele tava procurando uma cura pra uma pele escamosa. Meu Deus. Ele tomou um bagulho errado, começou a descascar a pele, aí a pele de baixo era azul. Do nada, mano. É tipo eu que eu fui fazer um derma roller, que chama, né, mano? Que eu tenho umas marcas aqui de cicatriz que eu quero tirar, tá ligado? E aí você passa o bagulho e depois a pele descasca. É normal, ela deve estar até um pouco descascando agora, não tá não? Não. Aí do nada, imagina, eu descasco ela e vejo que eu tô ficando azul. Oh, meu Deus. Não sei porque eu teria uma reação em inglês, mas... Então, galera, de tão interessante que foi, eu peço encarecidamente que você olhe pra esse óculos rosa. Aí você vai falar, Ted, o que que significa isso? Aí eu vou logo saber que você é um novo inscrito. E eu te explico. Você dá o like, mano. Esse é o óculos do like. Só tem aqui, tá? Fabricação do canal Luquinhas, beleza? Você não encontra em outro. O Casagrande usa também, né, no Globo Esporte. Mas eu impresso pra ele. Esta animação baseada na pintura de Fritz Kahn nos mostra como seria um corpo humano se fosse uma indústria. Isso é o cocô? Estes velhos sapatos da Nike foram vendidos por 437.500 dólares. Se chamam monxos. E foi o primeiro protótipo desenhado pelo cofundador da Nike, Bill Borman. Até agora, esses são os tênis mais caros vendidos no mundo. Ah, velho. Não é com você, não. O Johnny parou de jogar. E foi o primeiro protótipo desenhado pelo cofundador da Nike, Bill Borman. Até agora, esses são os tênis mais caros vendidos no mundo. Pô, pelo nome Moonshoes, eu pensei que, tipo, pelo menos os caras tinham colocado ele na Lua, tá ligado? Os astronautas tinham ido de chuteira pra Lua, mano. Mas não. Esta é a aparência de uma aranha espinhosa, também conhecida como aranha-soldado. Uma empresa espanhola chamada Zero to Infinity planeja enviar turistas para a atmosfera terrestre dentro de uma espécie de balão espacial. A viagem durará 4 horas. E você... Só poderá contemplar esta visão espetacular do nosso planeta. Mano, é o que eu mais quero, velho. É isso. É isso. Eu só quero que alguém comece a comercializar esses tours pra Lua, tá ligado? Pro espaço. Que eu quero comprar, mano. Tem muita gente que fala que depois que vê a Terra de cima, de longe, e vê que a gente é bem pequenininho, assim, comparado, né? A imensidão da vida. A cabeça muda, tá ligado? A pessoa começa a pensar de uma forma diferente. Então eu queria sentir essa experiência, mano, de verdade. A lagarta Barão é especialista em camuflagem. Já conseguiu vê-la? Caramba, mano! Ela é muito fina também, né? Na Finlândia, o papelão do rolo de papel higiênico é biodegradável. Ou seja, você pode jogá-la na privada sem problemas, porque ela simplesmente se dissolve. Caralho, por que eles não fazem só assim, então, mano? Eu fico pensando, se tem tecnologia pra gente conseguir melhorar, mano, o ecossistema, por que que a gente não usa o tempo todo, mano? Será que é caro? Não sei. Se alguma vez você já se perguntou como seriam as casas em Marte, esta é a resposta. Segundo a NASA, este é o desenho mais promissor até agora. Ah, como seriam as casas? Não é que existe. Calma aí. Isso seria uma casa em Marte? Por que? Parece a casa do Lula Molusco. Este é Crystal, um macaco ator que talvez você já tenha visto no filme A Noite no Museu. Este macaco participou de mais de 20 filmes, muito mais do que muitos atores. Mano, eu quero ter um macaco, velho. Eu queria ter um macaquinho. Nem sei se pode ter macaquinho. Eu não sei se dá pra treinar ele pra ele virar um ser humano, tá ligado? Mas se dá pra ele virar ator, ele consegue fazer coisas que os seres humanos fazem. Convertendo-se, possivelmente, no animal mais bem pago do mundo. E vai pra quem o dinheiro, mano? Então, pra ele, pra ele. Ele tá juntando pra fazer uma faculdade. Assim, a espetacular exposição de King Kong nas janelas do Empire State. Mano, eu vi o trailer do King Kong versus Godzilla. Godzilla! Meu Deus, velho. Meu Deus. Eu dei um leve grito. E olha que, tipo, eu nunca assisto o vídeo e esboço alguma reação. Eu falo alguma coisa, sabe? Mas na hora que o macaco deu um soco no Godzilla, eu falei... Caralho! Falei assim, mano. Tipo, alto. Meu Deus, que impressionante. Eu adoro. Enfim, tudo que seja relacionado a bichos gigantes lutando, eu acho incrível. Espetacular exposição de King Kong nas janelas do Empire State. As janelas foram substituídas por monitores. E foi colocado um par de mãos gigantes de gorila pra dar mais realismo. Mas nunca mais... Onde que a mão dele vai ser maior do que o rosto, velho? Tá um pouco errado a proporção disso aqui, mas beleza, né? Criancinha acredita. Um dos vários carros responsáveis por tirar fotos pro Google Maps tentou passar por este túnel baixinho. Mas o condutor não se deu conta de que a câmera não passava por ele. E acabou tirando essa foto, que hoje representa a imagem de dentro do túnel. Mano, eu tava me recuperando daquela notícia, né? Aquela primeira. Já não ia conseguir dormir. Agora, depois dessa, mano. Caralho, difícil, né? Ao contrário do que você aprendeu nos desenhos animados e filmes, nunca use um bife pra conter a inflamação de um olho roxo. Porque isso não resolve. Eu nunca usaria. Pode deixar, mano. Eu passo gelol, tá ligado? Na verdade, ele pode até te fazer mal, pois a carne crua contém bactérias que podem se prender nos seus olhos, criando uma grave infecção. Nossa, eu vi essa carnona aqui, mano. Eu lembrei do dia que eu comi uma Colby Beef aqui. Sabe o que é Colby Beef, né? Aquela carne mais macia do mundo. Porque os bois são tratados com música, né? Música clássica. Então a carne fica muito macia. E eu comi isso aqui em casa. Que meu Deus do céu. Jogar Mario Kart da maneira convencional já é bem divertido. Imagina o teu através de um simulador de realidade virtual. Que da hora. Eu queria um desse, mano. Só que de Fórmula 1, tá ligado? O carro vibrando assim, ó. É que não tem espaço aqui em casa, senão eu ia comprar. Você já percebeu que toda vez que engole alguma coisa, seus ouvidos estalam? Uma vez que você percebe, você não consegue deixar de notar nunca mais. Merda. Merda, ele tirou do automático. Um restaurante na Flórida, nos Estados Unidos, pede pra que seus clientes deixem uma nota de 1 dólar preso na parede ou no teto do local. Segundo o estabelecimento, existem quase 1 milhão de notas. Pior que ficou mó bonito, mano. Galera, vamos fazer isso. Então eu vou colocar aqui, mano, várias notas de 100 reais. O que vocês acham de me mandar? Mas assim, é decorativo, tá? Vou deixar aqui várias notas. Merda, eu não consigo mais esquecer, mano, o barulho do ouvido. Você sabia que os aviões militares podem recarregar seu combustível em pleno voo? Neste vídeo, podemos apreciar como dois F-18 reabastecem seus tanques. Caralho, graças a Deus, mano. Eu fiquei mais calmo agora, porque... Juro, mano. Eu sempre fico pensando nessa possibilidade. Caralho, será que vai acabar a gasolina do avião, mano? Avião voando no meio do oceano atlântico assim. Se acabar a gasolina, fodeu. Mas dá pra abastecer. É o posto Ipiranga. Voador. Legal. Neste vídeo, você pode perceber o nível de poluição que nossos oceanos atingiram. Este peixe sortudo foi salvo por um homem. Cadê? Peraí, não entendi esse último vídeo, mano. O que aconteceu? O porquê que tá poluído? Neste vídeo, você pode perceber o nível de poluição que nossos oceanos atingiram. Tadinho. Quando a gente foi pra praia, eu e o Luba, tinha um peixe, mano. Um peixe que ele tava tão doentinho que ele não conseguia nadar. E toda vez ele vinha com a onda do mar e ficava na areia, tá ligado? E a gente fez de tudo pra salvar o peixe. E a gente levou ele lá na frente, mano. Lá no caralho. E conseguimos salvar o peixe, mano. Enfim, família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dei uma giradinha à toa. Nossa, eu tô um pouco tonto, mano. Até comprei um remédio de tontura que eu tô ficando um pouco tonto. Não sei se é labirintite, acho que não é não. Não é nesse nível. Mas, enfim. Depois eu falo pra vocês, tá? Isso é agora, todo mundo ficou muito preocupado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clica nesse outro vídeo, que é o outro vídeo que eu falei sobre coisas que vocês não sabiam. E agora estão sabendo. E tomara, tomara que vire uma série, mano. Eu gostei de fazer. De repente dá pra fazer uns dois por mês esse aqui. Lembrando que é tudo do canal Fatos Insanos, tá? O canal deles aqui na descrição. Fatos Insanos. Obrigado pela autorização que vocês fizeram aqui, né? E é isso, família. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. Tamo junto, editor? Tamo junto pra sempre. Ou até você morrer. Semana que vem.